O malandro, ele não deixa andar, bate amor a rei, meu espírito tanto, rei Não é pra não, que eu sei mal, amado o teu filho Eu sou rei do mundo total, o teu abenço Eu me falta tudo cheio, tocava no cigarro E não é o meu céu, que me deixei Eu sou a glória, a flor de Deus, em mim, o amor de Deus Eu sou, eu me rei, eu me estou Eu sou a glória, a flor de Deus, em mim, o amor de Deus Eu sou a glória, a flor de Deus, em mim, o amor de Deus Eu sou a glória, a flor de Deus, em mim, o amor de Deus Respira puro garota, ele está contigo pra pessoa que é outra Respira puro garota, ele está contigo, está pensando em outra Tchau, tchau.